Olá, muito mais dessa quinta-feira está começando, tá no ar aí, né? Bonito, todo. E a gente hoje aqui vai receber Cláudia Carvalho pra contar como anda a política, né? Claro. A boa presença e a conversa com o coordenador de núcleo de justiça animal da UFBB. Nós vamos conversar sobre o Abril Laranja. E vamos ter também uma reportagem especial, viu? Já que hoje é dia de TBT. Pega o teu cafezinho aí, São Brás, por favor, né? E vem com a gente. O bom início de tarde está começando. Boa tarde. Uma quinta-feira chuvosa daquelas que dá vontade de não sair de casa, né? Já que a gente não está podendo ir mesmo, se você não precisar ir pra rua, fica em casa mesmo. Assista aí o muito mais, depois vai fazendo a programação que é gostosa de ter dentro de casa. Agora, você sabia, aliás, talvez não saiba não, né? Mas muita gente passou a ter grandes vitórias a partir dos 60 anos de vida. Quando fala nisso, né? Eu sempre me lembro do empresário Roberto Marinho, que fundou a Rede Globo de televisão, quando já tinha bem vivido 65 anos. Já imaginou que é isso? Ele casou pela segunda vez com mais de 80 e foi muito ativo, segundo a dona Lili Carvalho, com quem eu tive muitas oportunidades e ela fazia os maiores elogios ao marido. Os exemplos, meus amigos, são inúmeros. Mas hoje, vivendo esse tempo tão sombrio da pandemia do coronavírus, assistindo o sofrimento de tantos que a partir dos 60 se curvam diante das impossibilidades, fiquei muito sensibilizado com um vídeo que assisti hoje na internet e que me fez olhar pra frente com muito mais entusiasmo. Trata-se do que mostra Tecmeca, uma senhora perto dos 100 anos, que segue na ativa e é puro músculo. Ela atua como instrutora de ginástica mais antiga, mais velha mesmo do Japão. O detalhe é que ela começou toda essa vibe aí aos 65 anos. Tecmeca começou a praticar esportes e hoje é prova viva que a idade é apenas um número. Olha só que imagens maravilhosas desse personagem que já é e faz história no Japão. Agora tá chegando aqui a Paraíba porque a gente não resiste em mostrar os exemplos. Os exemplos de quem não entrega os pontos, que quer viver e pode e consegue. Se você tá aí em casa cansado, chateado, começa a se exercitar. Quem sabe encontra a grande razão da vida que ainda não chegou. É isso aí. E aí a gente começa muito bem hoje, muito mais. Claro que agora já dando abertura, porque tem muito assunto pra gente, com o Muito Mais Política com Cláudia Carvalho. É isso aí, Cláudia Carvalho chegando e deve estar trazendo notícias aí. Eu soube que o ministro Marcelo Queiroga, que ainda não teve na Paraíba depois que foi nomeado, está pra chegar por aqui. É, Geraldo. Boa tarde a você e aos telespectadores. Marcelo Queiroga deve estar aprontando as malas, né? A assessoria dele confirmou que ele visita a Paraíba nesta sexta-feira e no sábado. Ainda não está definido, enfim, os pontos, não estão definidos ainda os pontos dessa agenda, mas sabe-se que ele vai visitar João Pessoa, Campina Grande, deve ir também a Patos. O curioso dessa história é que realmente é a primeira viagem que o ministro faz ao Estado Natal, depois de ter sido nomeado como ministro da Saúde, mas ele chega na sexta e somente no sábado a gente recebe as vacinas, né? Porque estamos com a vacinação suspensa por falta de doses. Então o ministro chega na sexta e vacina só no dia seguinte. Chega primeiro, diz o que é vacina e me parece que já já está vacinando, né? Ele deve já já ser vacinado. Se é que não já foi, porque não tenho bem certeza da idade dele, mas ele eu acho que é um pouquinho mais novo do que essa faixa aí que está nos 57 e mais. Exato, aqui em João Pessoa já estão vacinando 57 e mais. E o ministro também está tendo um problema grande, porque no Rio de Janeiro, não sei se você tomou conhecimento, mas tem já algumas cenas circulando aí na internet e muita reclamação dos profissionais de saúde que estão vivendo cenas de horror. Está faltando sedativo para os pacientes que estão entubados. Então há relatos que são realmente chocantes de pacientes que acordam, né? Com entubados e que ficam apavorados com aquela situação e com muita dor também. Enfim, é uma situação terrível que é tarefa também do ministro resolver, além de toda essa crise que envolve a falta de doses e que o ministro disse que só vai se regularizar realmente depois do segundo semestre. Ontem ele concedeu uma entrevista coletiva, Gerardo chegou a elogiar o novo ministro das Relações Exteriores, porque com Ernesto Araújo a gente tinha empacado, né? E agora o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele autorizou uma vinda de 15 milhões de doses da vacina da Pfizer, que deve aliviar um bocado a situação aqui no Brasil. E claro que nem tudo vai vir para Paraíba, obviamente, mas uma parte dessa leva de vacinas deve chegar ao Estado. Então é isso, o ministro Marcelo Queiroga visita a Paraíba para uma agenda oficial nesta sexta e também no sábado. Que seja bem-vindo, a família dele deve estar toda, e os amigos, porque o Marcelo é uma pessoa muito benquista dentro da sociedade paraibana, um homem que tem uma desenvoltura muito grande, atua em várias frentes, e é gente muito querida, e esse é o momento. Pena que não vai dar para aglomerar, né? Não. Não nos festejos. Deixa o ministro aí trabalhar que é melhor. E o ministro que tem, ele tem se pautado pela correção no trato com os protocolos de saúde, né? E que tem estado sempre de máscaras, que até no jantar que o presidente Bolsonaro participou com empresários, Marcelo Queiroga foi o único que não tirou a máscara em momento algum, sequer jantou para não ter que tirar a máscara, né? Nesse momento. Aqui para nós, deixa eu só fazer um comentário antes de você entrar e entrar solto, a gente tem que realçar. O Marcelo está dando um show, né? Porque pegar essa fogueira, né? Com labaredas de prédio de 10 andares, e estar se saindo sem ter conflitos, representando um governo que tem muitas críticas em todos os sentidos, está dando um show. Com toda dificuldade que está se enfrentando, que é exatamente o ministério que ele assumiu. É curioso você falar sobre isso, porque no último domingo, a Folha de São Paulo fez uma entrevista com o Marcelo Queiroga, e jogou várias cascas de banana e ele saiu elegantemente de todas elas, né? Por exemplo, perguntaram como é que vai ser o seu trabalho em relação ao presidente da República, porque ele não usa máscara, porque ele não respeita a ciência. Ele só olhou, esse trabalho é meu de persuadir o presidente, e se até agora não aconteceu é porque eu estou falhando, mas eu vou chegar lá. Então assim, ele assumiu a culpa elegantemente, humildemente, né? Para preservar a imagem do presidente, porque realmente ele tem sido bombardeado. E vamos e convenhamos, é culpa do próprio presidente, né? Porque enquanto o ministro faz campanha e orienta todo mundo a usar máscara, está Bolsonaro lá em Brasília andando com um monte de gente sem máscara e fica difícil, né? É indisciplinado, vamos dizer assim. E ele tem que dar o exemplo, né? Exato, vamos lá. Bom, mas ainda sobre Brasília, ontem foi aprovado no Senado Federal o projeto do senador paraibano veneziano Vital do Rego, que inclui os jornalistas entre os microempreendedores individuais, e ele fala agora muito mais sobre a importância dessa matéria. Ontem o Senado Federal aprovou um projeto texto-base de um projeto de lei complementar de nossa autoria, que permite a inclusão do segmento de jornalistas ao MEI, ao microempreendedor individual. Isso é uma conquista importante, porque nós sabemos que no nosso país são milhares de profissionais jornalistas que estão exatamente nessa faixa exigida pelo MEI, através de lei complementar, de R$ 81 mil por ano. Portanto, no instante em que a estes profissionais é garantido o acesso a formalizarem-se por meio do MEI, eles estarão sendo beneficiados. Além da própria formalização, isso é bom para o governo também, para os jornalistas, ainda mais, por força de ser estabelecido com base em um valor fixo mensal. Então, essa foi uma iniciativa que nós tivemos, através de sugestões partidas das entidades que representam os jornalistas brasileiros, e eu fiquei muito feliz, porque esse primeiro passo foi dado. conseguimos aprovar o texto base, faltam apenas análises sobre dois destaques para, em seguida, ir à Câmara Federal. Grande abraço a todos. Pois é, e a avaliação do senador veneziano a respeito da matéria que teve seu texto base aprovado, na verdade, existe uma tendência, vamos dizer assim, é um novo normal para o jornalismo. Tem muitos que são contratados como pessoas jurídicas, tem outros que, no caso desse projeto especificamente, ele é mais voltado para aqueles que fazem os freelancers, ou seja, fazem trabalhos esporádicos e, enfim, receberão através de nota fiscal, mas pagando menos imposto, porque o microempreendedor individual, ele concentra vários atributos, é mais simples de recolher, e também é mais barato recolher através da microempresa individual. É verdade, inclusive, facilita muito a oportunidade de trabalho, porque as empresas têm uma carga tributária muito grande, e isso é um dos grandes elementos para fazer com que não queiram contratar. Com isso aí, acho que fica oficializado uma oportunidade mais implementada de trabalho para todos os jornalistas. Pois é, a gente muda de assunto novamente, vamos falar agora sobre as mudanças no DETRAN, que causaram surpresa hoje, porque constam no Diário Oficial do Estado de hoje, na edição de hoje, a exoneração do superintendente Agamemnon Vieira e a nomeação de Isaías Olegário para o cargo. Isaías que deixa o cargo de delegado-geral da Polícia Civil do Estado da Paraíba, sendo substituído pela delegada Cassandra Guimarães. Agora, foi muita surpresa essa questão de Agamemnon, no início da manhã ainda não se tinha nenhuma informação sobre o que teria levado Agamemnon a pedir exoneração, porque a exoneração dele consta lá no Diário Oficial como tendo sido a pedido. Depois surgiu uma carta que ele mandou para o governador João Azevedo, e nessa carta ele disse que precisa de tempo para se recuperar da Covid. Ele teve a doença, já está curado da Covid, mas ficou com algumas consequências, ele disse que precisa se dedicar mais à saúde, portanto, por isso estava pedindo para se desligar, porque o Detran exige uma dedicação muito grande. Agora, o que chama a atenção, e aí é uma dedução minha apenas, o fato do delegado, um delegado ter sido designado para substituir Agamemnon no Detran. E aí eu me recordo que em 2011, o então governador Ricardo Coutinho nomeou Rodrigo Carvalho, que era delegado da Polícia Federal para responder pelo Detran. E naquela época, Ricardo disse uma frase muito dura, que o Detran era caso de polícia, e por isso precisava de um delegado. E eu fiquei me perguntando se tem algum problema no Detran, e aí, claro que não estou aqui fazendo nenhuma insinuação em relação a Agamemnon Vieira, de maneira alguma, mas algum problema me parece que existe no Detran, porque um delegado foi escalado para, enfim, responder pelo homem. Eu acho que talvez, Claudio, ele estivesse até um pouco sem estar se sentindo tranquilo, bem acomodado, porque ele vem de uma indicação feita pelo próprio Ricardo Coutinho, né? Que não foi substituído quando o João chegou, né? Mas não foi exatamente porque ele tinha a confiança do governador, e acredito que continua tendo, né? A carta que Agamemnon divulgou, quer dizer, não divulgou, mas vazou, e que ele se dirige ao governador é muito tranquilo, e ele faz muitos agradecimentos e muitos elogios, mas acho que há mais nesse cenário do que apenas a Covid, né? Agora, nós conversamos, vamos ouvir agora o que disse o novo superintendente, Isaías Olegário, que fala como recebeu essa nova missão de superintendente do Detran. Eu encaro como uma missão, e uma missão difícil, mas na minha vida nunca consegui de forma graciosa nada, então, é uma missão que pela minha vida pública estou preparado para enfrentar, e com a ajuda dos servidores do Detran, que sei da capacidade técnica de todos, vai ajudar a gestão a melhorar cada vez mais o atendimento à sociedade paraibana. Isso é uma determinação do governador João Azevedo, para que melhore o serviço aliado à tecnologia. Então, os avanços tecnológicos que têm que ocorrer diariamente no serviço público, aliado a isso, a capacidade dos servidores do Detran, iremos, com certeza, melhorar cada vez mais o serviço à sociedade paraibana, que merece, que paga os impostos e paga os nossos salários de servidores públicos. Então, muito trabalho e incansavelmente tentando melhorar os serviços desse grande órgão do Estado da Paraíba, dessa grande autarquia que é o Detran. Pois é, esse áudio foi da entrevista que ele concedeu hoje à rádio Band News FM Manaíra, durante o Band News Manaíra 1ª edição, que eu apresento junto com o Cacá Barbosa. Isso, isso. Novo, já com experiência na vida pública, e deixou um cargo que parece que vai ser ocupado por uma mulher. Exato, Cassandra, a delegada Cassandra Guimarães, que vai responder cumulativamente, pela delegacia adjunta, que já era o cargo dela, e agora pela delegacia geral. É a mulher ganhando espaços e força, não é não? Pois é, a chefe da Polícia Civil. Hoje, na Câmara Municipal, foi aprovado o projeto que cria o consórcio metropolitano aqui da região de João Pessoa. E nós vamos agora saber, com o líder do governo na Câmara, Bruno Farias, o que é que representa essa criação do consórcio. Boa tarde, Bruno Farias. Boa tarde, meu caro Gerardo Rabelo. Meus cumprimentos a você, querida Cláudia Carvalho. Dizer de minha alegria em poder participar do programa de vocês. Hoje, a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei ordinária número 234, barra 2021, de autoria do prefeito Cícero Lucena, que autoriza o município de João Pessoa a constituir, com os demais municípios metropolitanos, o consórcio intermunicipal da região metropolitana. Esse é um projeto de grande valia, porque, como todos nós sabemos, essas cidades que compõem a região metropolitana possuem problemas comuns. E para problemas comuns, nós precisamos de ação administrativa uniforme, homogênea. E através do consórcio, que é esse instrumento fabuloso já utilizado no país inteiro, nós poderemos resolver graves dificuldades urbanas existentes nessas cidades. seja na saúde pública, seja na educação, seja na infraestrutura, na iluminação, na segurança e na mobilidade urbana. Através do consórcio, nós poderemos ter um pensamento administrativo único para enfrentar esses graves problemas e aí fazer com que toda essa região tenha um maior crescimento econômico e uma melhor qualidade de vida para os seus munícipes. Pois é, a Câmara aprovou o consórcio. Na Assembleia acontece uma sessão solene para a entrega do título de cidadã Anaíde Beiris, que é uma homenagem a mulheres de destaque aqui no estado da Paraíba. Anaíde Beiris, pós-mortem, ela vai ser cidadã? Não, não. O nome do título é que homenageia ela. Muito bem, bem lembrado, né? Mulher cidadã Anaíde Beiris. E que simboliza a luta da mulher desde lá de trás. Bacana, obrigado pela sua presença. De nada. De novo, né? Acho que a gente volta na... Na terça-feira. Terça-feira, então bom final de semana para você. Para você também, para os telespectadores, um ótimo fim de semana. Obrigado, Cláudia. Olha, o setor de eventos foi um dos mais atingidos pela pandemia, todo mundo sabe disso, né? Quem trabalha na área teve que usar muita criatividade para se reinventar. Luz, música, clima de balada. Vamos lá, pessoal, dançem muito, aproveitem. Alegria para vocês, a música cura. Interessante de tudo isso é descobrir onde essa balada está rolando. A gente está em um cômodo aqui no apartamento do Andy. Foi o jeito que ele arrumou de sobreviver quando tudo fechou e os eventos foram cancelados. E a vizinhança, hein? É, esse foi um desafio, né? Eu tive que fazer um sistema que o som que você ouve é o som que eu tocaria numa balada, mas o som que eu toco aqui no escritório é um som como se eu estivesse assistindo TV. Adaptação. Para o setor de eventos, onde 97% das atividades continuam paralisadas, não houve outra alternativa. Apareceram os shows e apresentações drive-thru, as feiras online, as lives. São 60 mil empresas de eventos no país. Muitas ficaram pelo caminho. A internet, que antes era uma alternativa, se tornou o único caminho para muitos. É o caso desta empresa que agencia palestrantes. Os eventos, que eram todos presenciais, agora são online. Neste estúdio, onde são feitas as gravações, agora acontece também a formação dos profissionais que vão fazer essas palestras. É que eles precisam se adaptar a um novo jeito de transmitir, que pelo menos por aqui já virou rotina. A grande realidade é que nem todo mundo tem como se adaptar, né? Tudo requer investimentos, uma nova forma de trabalhar. Você precisa encontrar formas, criar coisas novas, né? E vai levar um tempo para voltar tudo ao normal, com certeza. Então, e o abril é laranja, você sabia disso? Pois é, neste mês o alerta é para os maus tratos a animais. Enquanto os números ainda assustam, o registro de ações e rede de proteção vem crescendo, viu? E para falar sobre esse mês e quais são os avanços que a Paraíba tem tido para a proteção de animais, eu estou aqui recebendo o coordenador do Núcleo de Justiça Animal da UFPB, Francisco Garcia. Doutor Francisco, me fale aí. Realmente a gente já assiste, já percebe que há uma sintonia e uma preocupação e um compromisso do cidadão em tratar bem os animais. Algo que há algum tempo atrás a gente não assistia com mais força, não. Mas tem muitos caminhos ainda a avançarem, é ou não é? Isso mesmo, Gerardo. Realmente a população tem despertado gradualmente no que diz respeito ao respeito à vida animal. É uma série de ações promovidas pela própria população em geral, por entidades de proteção animal, pela academia, por exemplo, lá na UFPB, no curso de Direito. Nós conseguimos fundar a disciplina ou instituir a disciplina Direito Animal. É a primeira universidade federal do Nordeste que tem na graduação do curso de Direito a disciplina Direito Animal, que é justamente para que, por meio dela, disseminemos o conhecimento científico e jurídico acerca dos animais e respectivos direitos. Então assim, a gente vê realmente um caminhar bom nessa direção. Isso. Aí, olhando como professor e uma pessoa que trabalha nessa área, enxergando o que acontece aí, Quais os maiores problemas? Onde é que estão os maiores problemas para poder esse setor da sociedade, vamos chamar de setor, funcione bem, com respeito e com o merecimento que tem de preocupações do cidadão? Então, Gerardo, eu penso que a falta de educação, a falta de educação no sentido de chegar à informação, à população, de um modo geral, acerca da consciência e da sensiência animal. Aí você pode perguntar, e o animal é consciente? Sim. E não sou eu quem diz. Isso vem atestado na Declaração sobre a Consciência em Animais Humanos e Não Humanos, declarada em Cambridge, Reino Unido, no dia 7 de julho de 2012, por 26 cientistas da área da neurociência. E nessa pegada educacional, por assim dizer, nós já tivemos algumas reuniões com o secretário de Estado da Educação, reuniões com o Ministério Público de Pates e respectivos diretores de escola pública e privada daquela cidade, Ministério Público de Campina Grande, para fazer valer uma determinação contida na Constituição Paraibana, no sentido de ser implantada nos primeiros, segundo e terceiro graus de ensino, a disciplina Educação Ambiental. Essa é uma determinação que está há mais de 30 anos na nossa Constituição Paraibana e até agora... Não entra em prática. Não entra em prática. E a gente precisa da educação ambiental com viés animalista e vegano, para que as pessoas tenham a informação e passem a mudar os seus comportamentos. Na prática, professor, é sair do papel para poder exercer o direito que todo cidadão tem de cuidar do seu animal e desses animais estarem protegidos. Existe código hoje, né, para isso aí. O código chegou à Paraíba e funciona? Então, lamentavelmente, ele precisa também sair do papel. O Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, a Lei nº 11.140 de 2018, estabelece em 119 artigos determinações que defendem, protegem e criam direitos subjetivos para os animais paraibanos. É exemplo do direito de ser assistido por um médico veterinário quando estiver doente, o direito à integridade física, à integridade psíquica, mas a gente precisa e a gente está, enquanto núcleo de justiça animal, evitando todos os esforços nesse sentido, de que a lei saia do papel, pule do papel e regulamente a realidade dos fatos. Vamos dizer que eu seja uma pessoa que não seja um bom cidadão e viva maltratando animais. Qual é a punição que pode existir para mim, enquanto não cuido bem do meu cachorro, maltrato? Então, para aquele ou aquela pessoa que maltrata animal, existem várias punições. A punição estabelecida pela área penal, pela área criminal do direito, estabelece, segundo a lei dos crimes ambientais, que essa pessoa que maltrata animal poderá ficar de dois a cinco anos reclusas, presa, pagar uma multa de natureza penal e ainda perder, ser proibida em relação à guarda daquele animal, se se tratar de cães e gatos. Além dela ser, digamos, atacada por essa área do direito, a área criminal, ela pode ser acionada administrativamente, aí cabe a nós, do núcleo de justiça animal e à população em geral, denunciá-la junto à Sudema, que é a autarquia estadual responsável por aplicar o código. E o nosso código estabelece uma multa de aproximadamente 10 mil reais por animal maltratado. Além disso, além de responder criminal e administrativamente, as entidades de proteção animal podem acionar o poder judiciário para requerer uma indenização por danos morais coletivos e, talvez, por danos materiais. Se essa entidade, por exemplo, tiver acolhido o animal, levado esse animal para uma clínica veterinária e dispendido valores com a consulta, com remédios, com cirurgias. Então, pode reaver esses valores da pessoa que maltratou também. Então, quem, respondendo objetivamente, quem maltrata animal pode pagar, por assim dizer, na esfera criminal, na esfera administrativa e na esfera civil. Quer dizer, como qualquer outro crime, né? O crime, inclusive, é um crime difícil da sociedade até compreender, né? Porque existe algo que coloca o ser humano com uma superioridade em relação a pequenos cachorros, gatos. Tem alguns cachorros que não são pequenos, não. É verdade. A gente tem que entender. Mas esses daí se impõem, né? Ninguém brinca nem maltrata, em geral. Mas me fala uma coisa. Na prática, a gente vê, hoje eu vejo até menos, mas existem muitos cachorros na rua, gatos, abandonados, que ficam ao léu aí, né? E aí, que tipo de legislação existe para tentar proteger essas pessoas que são pessoas de rua? Quer dizer, pessoas não, animais de rua. Animais de rua. Então, esses animais, Gerardo, que estão em situação de rua, têm uma proteção em nível federal. Eu falo da lei número 13.426 de 2017, que vigora desde março daquele ano de 2017, que manda que os 5.570 municípios esterilizem cirurgicamente os animais em situação de rua e aqueles que estão sob a guarda das pessoas de menor poder aquisitivo. Então, essa determinação também precisa sair do papel. Os 5.570 gestores municipais devem fazer valer essa determinação, além do fato de que, Gerardo, essa mesma lei, ela, num viés bem vanguardista, traz, esse é o artigo 3º, a obrigação seguinte, de que esses mesmos municípios, portanto, também o município de João Pessoa, deve deflagrar campanhas midiáticas sobre a posse ética e responsável de animais. E a gente não vê, não somente João Pessoa, como os demais municípios. Então, a gente precisa de um olhar empático por parte dos gestores públicos e fazer com que, a partir desse olhar empático, eles cumpram essas determinações legais, de uma vez que existem inúmeros animais em situação de rua. Olha, você falou dos gestores aí. Eu queria saber como é que você enxerga o comprometimento dos gestores com a questão do animal. Então, não enxergo porque não tem. De um modo geral, nós não vemos nenhum compromisso dos gestores com a vida animal. Não existe. Aí a gente está, justamente enquanto academia, por intermédio da disciplina direito animal, por intermédio do núcleo de justiça animal, dentre outras ações que estamos a fazer, sensibilizando, buscando sensibilizar os gestores públicos e a comunidade em geral no que diz, em relação ao respeito aos animais e às políticas públicas que devem ser criadas de proteção e de defesa desses seres que são extremamente vulneráveis. É algo assim que é muito difícil e eu vejo, porque se nós, como cidadãos, já vivemos cobrando os gestores naquilo que é de baixo para a vida do cidadão, que paga imposto, que está aí contribuindo de alguma forma, todo mundo cobra muito. Aí quando chega o assunto animal, eu sinto, né? Eu sinto daqui de longe, percebo que... Cuidar de bicho, bicho não sei o quê, tem logo um... Uma reversão. A não ser que tenha animais em casa e tenha esse olhar voltado para o animal, pelo bem querer e tal. Eu acho que a diferença é mais ou menos essa aí que a gente pode encontrar no interesse ou no desinteresse. Eu penso, sabe? E o papel, esse é, inclusive, Gerardo, um dos papéis do animal, que o animal vem fazendo nos seios familiares, é despertar nas pessoas que cuidam deles esse amor incondicional, esse amor ao próximo, a toda e qualquer sorte de próximo, que tenha vida e que mereça respeito. Então, justamente, quando a gente se depara com um gestor que tem alguma experiência com animais, notadamente quando eles cuidam já de animais, como cães e gatos, já estão bem próximos, eles têm um olhar diferenciado. Mas, mesmo assim, faltam as políticas. Falta um empenho, um envolvimento real, de fato. Isso. Eu acho que eles ficam até temerosos de estar levantando uma bandeira. Acho que tinham, né? Porque hoje, quando a gente vê no Instagram, tem muitos cachorros que têm sua conta e que essas contas são feitas pelos seus donos, né? Certamente. É, certamente. E aí, a gente vê que tem uma repercussão imensa, imensa. Então, talvez, motivado pelas redes sociais, enxergando, né? Quem tiver o mínimo de olhar para as redes sociais, vai perceber que existe uma força que poderá mover moinhos e os moinhos que eu estou falando são os votos, né? Que eles vão estar buscando, não é isso? Bem, isso. A gente vai continuar conversando, mas agora vamos a um intervalo comercial. Você não vai sair de anão, né? Olha, no próximo bloco tem o nosso TBT. Vai ter mais informações com o Oscar Neto diretamente da Bande News FM Manaíra. Toma um café com a gente, vai lá e volta que a gente vai estar chegando. Olha, e agora chegou o momento, né? Vamos a informações direto da Bande News FM Manaíra com o Oscar Neto. Oscar, é com você. Boa tarde, Gerardo. Vamos com informações sobre a vacinação aqui na capital paraibana. Quem for tomar a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 vai ter que apresentar um título de eleitor aqui em João Pessoa. A decisão é um resultado de um acordo entre os Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho e a Prefeitura da capital paraibana. O MP ressaltou que a suspensão da vacinação representou uma falta de planejamento do município. A gestão municipal reconheceu que houve falhas e explicou que ocorreu uma demanda maior do que o previsto para a segunda dose da Coronavac e disse que vai utilizar 100% dos próximos lotes para a segunda dose até zerar a fila de espera. Também ficou definido que a vacinação da primeira dose será retomada para pessoas com 55 anos ou mais com comorbidades e trabalhadores da saúde. Porém, só será utilizada a vacina Oxford, que ainda tem estoque aqui em João Pessoa. Por falar na vacinação, vamos falar no âmbito estadual. A Paraíba ultrapassou a Bahia e assumiu a terceira posição no ranking de vacinação no país. De acordo com um levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa, divulgado ontem, 13,42% da população paraibana já recebeu uma dose da vacina contra a Covid-19. O Rio Grande do Sul lidera esse ranking com 15,84% da população vacinada e o Mato Grosso do Sul aparece em segundo com 14,28%. Pelo quarto dia seguido, a Paraíba também aparece em queda na média módulo de mortes com redução de 31% e vale lembrar que no próximo sábado está previsto aí um lote de 110 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para serem aplicadas nos paraibanos. É com você, Gerardo. É, eu estou feliz porque aí vai chegar a minha vez, né? Está todo mundo cobrando. Você já tomou vacina? Também não, vou tomar ainda. Não, mas você... Não tem você, eu vou tomar ainda. E aí estou esperando essas vacinas chegarem, que eu acredito que vai ser dada uma prioridade aí para o pessoal que está precisando tomar a segunda dose. Mas vamos aguardar porque o melhor de tudo é que o ministro Marcelo Quiroga, que é quem manda na saúde no Brasil, está chegando aí e a gente vai poder ter muitas respostas a partir desse final de semana. Aqui, né? Junto da gente, que é melhor. Bom, foi divulgado no Diário Oficial do Estado de hoje o edital do 4º Festival de Música da Paraíba. Que acontecerá de forma virtual, claro, né? Quem tem maiores informações ao vivo para a gente é a Rafaela Leite. Oi, Rafaela, toda bonita aí. Vi você ontem tomando café de Maria Sofia. Como é que foi tomar aquele café? Teve constrangimento de beber a filha? Oi, Gerardo. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Uma alegria, viu, estar aqui de volta participando do seu programa ao vivo. Confesso que quase não bebia, viu? Eu relutei bastante para tomar. Inclusive, você já conhece o espaço? Sim, sim, já conheço. Teve fotinha sua então também, né? E já tive a oportunidade, inclusive, de desfazerem lá a marca do Muito Mais. E aí eu fiquei tomando Muito Mais, né? Já está na cabeça. Olha aí. Então, bebendo aí é demais, né? Ideia bacana, não é não? É muito bom. Então, bora lá. As inscrições para o evento começam na próxima sexta-feira e seguem até o próximo dia 31 de maio. O festival vai acontecer nos dias 3, 4 e 10 de setembro. Como você bem lembrou, de forma virtual no espaço cultural aqui em João Pessoa. Os documentos necessários para inscrição estão disponíveis no edital. Artistas paraibanos com residência comprovada aqui na Paraíba e também artistas de fora, mas que morem aqui no estado. Há pelo menos dois anos podem participar deste evento. Além disso, é preciso ter idade mínima de 18 anos para poder se inscrever e tem que ter música inédita autoral. O evento, como eu já falei, vai acontecer de forma virtual e vai ter um número limitado para poder participar por conta de todos os protocolos da Covid contra a Covid-19. E quem venceu a edição anterior não pode mais participar. Volto contigo. O que eu fico com pena, viu, Rafael, é porque essas pessoas que vão participar do concurso aí vão fazer apresentações. E artista quer plateia, né? Exatamente. E plateia reduzida obrigatoriamente e não deixa de ser um momento, assim, difícil para ele lá. Eu sei que artista toca para qualquer número de plateia, mas vai lá para o Teatro Paulo Ponto, 600 lugares. Só vai ter no máximo 300, não chega nem a isso, umas 200 pessoas. E aí naquela imensidão, esse povo, acho que os aplausos ficam até fracos. Que situação a gente está vivendo, né? E aí você me diz, eu vi você falando antes de eu entrar, que vai estar doido para tomar vacina, né? Vai chegar a sua vez já, já. Isso. E a gente está torcendo, inclusive, para que esse lote chegue logo a Paraíba, né? Você anda acompanhando aí que a gente está sem vacina. Está fácil não, né? Me parece que chega sábado e aí no domingo tudo volta à normalidade no sentido de avançarmos nessa vacinação. A gente tem esperança. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Muito obrigada a você. Então, fundada em 5 de agosto de 1585, já com status de cidade, João Pessoa, famosa por ser o ponto mais oriental das Américas, a segunda mais verde do mundo. Aliás, queria parar o TP aí, porque essa segunda mais verde do mundo, isso foi uma onda que Carlos Roberto Oliveira criou, grande publicitário paraibano que já faleceu e que fazia a imagem da Paraíba pelo mundo. Ele criou essa história da segunda cidade mais verde do mundo que pegou. Todo mundo acredita e todo mundo briga por isso. Aí a gente tem que falar aqui porque, na verdade, não existe nada que tenha medido esse verde que coloque a gente nesse segundo lugar. Mas a gente fala gritando, né? E aí tem gente que tem medo e não discute. É por aí, né? Pois bem, essa cidade, a segunda mais verde do mundo, onde o sol nasce primeiro, ostenta um mistério difícil de ser desvendado. A capital paraibana teria um marco zero para chamar de seu, viu? Aliás, você conhece o marco zero de nossa capital? No nosso TBT de hoje, Matheus de Souza foi até o centro da cidade para desvendar essa história. Me diga o seguinte, você só sabe onde é o marco zero de João Pessoa, onde a cidade de João Pessoa foi criada? O centro histórico. O centro histórico. Você só sabe se tem um local assim? Não. Não ouviu falar? Não, nunca vi. O Gideróso lá, ele pode ser reis e o Varadoura lá embaixo. Não, não sei. Você imagina onde foi? Também não. Acho que lá pelo Rio Sanhoá, por ali assim. Acho que mais ou menos por aí. Eu acredito que é aqui o centro histórico mesmo. Inclusive as igrejas também, que é um ponto verdadeiro, né? O marco zero? Lembrar qual é o marco zero, né? O patel globo ali, por ali, não. Você sabe onde é o marco zero de João Pessoa? Não. Já ouviu falar? Não. Muita gente não conhece, mas João Pessoa tem sim um marco zero. Você conhece a história da capital paraimbana? Como ela começou? Hoje eu estou no centro histórico aqui de João Pessoa, na rua General Osório, quase em frente ao mosteiro de São Bento. Para a gente tentar desvendar como começou a nossa cidade de João Pessoa. Qual é o marco zero da capital paraibana? O marco zero, ele poderia ser... Mas o que entristece é a falta de preservação do espaço. Olha só, por exemplo, o marco zero do Recife. O local é um dos principais pontos turísticos da capital pernambucana. Mas aqui em João Pessoa, a situação é bem diferente. Se a gente comparar com a cidade vizinha nossa aqui, por exemplo, o marco zero do Recife, né? É assombroso até, porque eu acho que a maioria das pessoas já viu como é o marco zero, virou centro turístico. As pessoas vão conhecer o marco zero e tem muito orgulho, principalmente os pernambucanos, né? De mostrar aquela praça, aquela região ali que foi restaurada. É necessário fazer com que essa população reconheça a importância desses lugares de memória, desses patrimônios. E para que essa população se reconheça, é preciso que ela saiba a sua própria história. João Pessoa é uma das capitais mais antigas do Brasil. Sua história e seu legado devem ser preservados para que as próximas gerações possam conhecer de perto a capital de todos os paraibanos. Muito lindo, né? O Hotel Globo não está exatamente na área onde está o marco zero, né? Vocês viram aí que o marco zero fica bem ao lado da Basílica. E é uma, vamos dizer assim, um equipamento que sofre muito deterioração, porque é céu aberto, é num jardim, tem sempre um formigueiro, tem sempre alguém que se aloja por ali, sem dar importância a isso que é realmente o marco, né? Então, é muito importante que todos esses equipamentos que fazem a história de nossa cidade estejam preservados para poder nós apresentarmos aos turistas, para apresentarmos às novas gerações. Eu tenho um conhecimento muito grande disso aí, porque já tive incursão no centro histórico fazendo restauração de equipamentos. E essa área aí é uma área de muita tradição na cidade. Primeiro, porque é das mais antigas. Segundo, porque ali ao lado é a sede do Colégio das Neves, que foi dos colégios mais frequentados, literalmente, nos anos 50, 60, até meados de 70. E aí, esse marco zero sempre está ali com cada gestão, cada tempo tem um cuidado. E tem a época que não tem cuidados, né? Bom, mas está aí dado esse recado. Agora eu quero convidar você para seguir o Instagram do Muito Mais, é, arroba muito mais na Band. E também o meu perfil, arroba Gerardo Rabelo SB, o Rabelo é com dois Ls, viu? A ideia é a seguinte, você vai com o seu celular, abre o Instagram, muito mais na Band, vai aparecer um quadradinho, que você já deve conhecer, porque tem outras contas, seguir. Aí você clica em cima e fica seguindo. Mesma coisa você faz no Gerardo Rabelo SB, Rabelo com dois Ls, e vai nos seguir, porque o importante é a gente estar interagindo, nos comunicando, permitindo que a gente possa te escutar, saber o que é que você quer assistir no programa, saber o que você tem ideia de conhecer para poder a gente realizar um trabalho ainda melhor. Bom, mas se você quiser ficar por dentro, né, de tudo que acontece na sociedade paraibana, a dica final é www.gerardo-rabelo.com.br. Vai lá, vai saber de tudo que está acontecendo, inclusive do trabalho que a gente realiza na Band News FM Manaíra. Todos os dias estou lá fazendo reflexões, super interessantes, revendo, refletindo. E, ó, está aqui o QR Code no alto do, no alto da tela aí, pega o celular que você vai escutar já agora. Vai ser muito legal, muito legal mesmo, né? Então, está dado o recado e a gente volta a conversar aqui um pouquinho mais para saber do direito dos animais. Professor, me diga uma coisa, já tem muita gente procurando esse curso e essa disciplina, essa disciplina é bem aceita dentro do universo da faculdade? Então, ela começou a ser ofertada agora no curso de direito e se matricularam 62 alunos. É muita gente, viu? É muita gente. Então, foi algo assim quase que inesperado, no sentido de que, geralmente, nas disciplinas optativas, porque ela é optativa, tem 15, 20, 30 alunos, né? Geralmente, as pessoas, os alunos, procuram disciplinas que sejam mais fáceis nas optativas, né? Porque deixa para reservar todo o esforço e todo o intelecto voltado mais para as disciplinas que são exigidas, que são obrigatórias. Mas a optativa ter 60 alunos inscritos, isso é uma vitória. Foi bem bom, foi bem bom. E aí, é uma disciplina optativa que aparece em que momento do curso de direito? Já aparece no segundo período do curso de direito. Sim. Então, porque como ela não requer grandes requisitos, aí eu já passo uma introdução do direito constitucional animal, a fim de que, independentemente de o aluno estar no segundo período, no terceiro, no quarto, no quinto, já consiga acompanhar bem o raciocínio dela, disciplina. Então, como foi criado agora, ainda não existe cursos de especialização, nada voltado para isso. Estamos na iminência de aprovar na UFPB o Instituto Interdisciplinar de Educação, Saúde e Direito Animal. Por meio desse instituto, nós ofertaremos à população, de um modo geral, cursos em nível de especialização, mestrado e futuramente doutorado nas áreas de educação animalista, saúde animal e direito animal. Esse é o nosso intento de fincar na academia, de uma vez por todas, a bandeira acadêmica animalista, no sentido de disseminarmos, por meio da UFPB, o conhecimento científico sobre os animais. Os políticos têm buscado informações, porque, não estou falando dos gestores, né, que em geral são políticos, mas do legislativo, tanto federal como estadual, municipal, como é que eles se comportam, sabendo que existe esse setor que está sendo previsto, porque eles têm que ter esse domínio também. Sim. Então, bom, primeiro, a gente tem tido um apoio bem bom da Administração Superior da UFPB, do reitor, professor Valdinei e a professora Liana, mas um apoio, assim, ímpar, né, em relação a essas temáticas animalistas. E tivemos uma reunião recente com o deputado Pedro Cunha Lima. Ele foi até o UFPB, então estávamos presentes eu, o reitor, ele e outros professores. E aí, levamos também, já para ele, essa demanda da fundação do Instituto Interdisciplinar de Educação, Saúde e Direito Animal. E ele já se prestou a ofertar uma emenda para suprir o mobiliário e montar, fisicamente, o Instituto. Então, logo, a UFPB o aprova. Olha só, você falou no deputado Pedro Cunha Lima e aí eu fiquei me lembrando aqui, porque o pai, o ex-senador Carlos Cunha Lima, tem cachorro, tem coelho, tem pássaros em casa. Ele tem um verdadeiro zoológico, viu? E a gente não enxergava isso, enquanto ele como político, senador, governador, tal, tal, a gente não via isso. Mas hoje, como ele está afastado da vida política, né, no dia a dia, ele tem postado muito e a gente tem observado que há um cuidado, há uma sensibilidade. Isso vem da cultura, então, de Pedro Cunha Lima, isso aí. Penso que sim. Pedro Cunha Lima tem nos dado um apoio bem bom também na causa animal, sempre tem chegado perto e assim a gente só tem a agradecer e a pedir que outros também cheguem, porque realmente a gente precisa do envolvimento de políticos, já que estamos em um Estado democrático de direito, temos que ter projetos de lei aprovados nessa direção. Muito obrigado pela sua presença aqui, eu estou só com um minutinho para as despedidas finais e a gente vai continuar conversando, viu? E aí eu digo a vocês que a gente vai continuar conversando pelo seguinte, que aqui no intervalo, conversando com o professor, sobre o envolvimento que a gente vai conseguir dar, através da Escola Superior da Defensoria Pública, à questão do direito animal. Nós vamos criar, né, já temos esse núcleo embrionário na Defensoria Pública e agora parece que vai sair. Olha aí como é bom entrevistar a gente que consegue trazer e a gente que consegue realizar com a sua testemunha, você como testemunha, né? A gente volta amanhã, vamos sextar, viu? Lembre dessa aí. Vai ser muito legal, vai ter música, entrevista, como sempre, né? E vamos ter Jorge Delameda com muito mais moda e babados com ele aqui, no Muito Mais, a partir de um e meia da tarde. Eu estou te esperando, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti